Fala Galizada, beleza? Tudo certo com vocês aí? Como que vocês estão? Hoje vim fazer mais um vídeo aqui pra vocês Vamos fazer o alinhamento dos pneus da Mercedinha, né? Porque a gente fez o embuchamento das barras curta e longa Que eu mostrei pra vocês, fiz um videozinho aí, né? E agora vamos fazer aqui E eu queria agradecer a todos vocês aí que estão inscritos no canal Que a gente chegou a meta de 500 inscritos, cara Muito obrigada a todos que estão inscritos aí Assistindo, deixando likes Fazendo de tudo aí E também comece a me seguir lá no Instagram Que é Gustavo Henrique e Tio UFC O link tá aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo, beleza? Ou pra você ir no link Só você clicar e já vai direcionar lá pro Instagram meu, beleza? Também queria mandar um abraço lá pro Piquezinho Lá de Curitibanos, Santa Catarina É, agora eu vou mostrar ali pra vocês, beleza? Pessoal, já começamos os procedimentos aqui Pra fazer o alinhamento certinho Agora ele já vai mexer aqui e lá do outro lado também Tô mostrando aí pra vocês no decorrer do vídeo, beleza? Então pessoal, lembra que eu tinha colocado essa plaquinha aqui, ó Olha, eu tirei dali e coloquei ali o que vocês acharam, né? Eu acho que tá bem mais bonitinho do que ali no baú, né? É, eu mostrei lá no Instagram também isso aí Mas não lembro se eu tinha mostrado aqui no YouTube, mas se não É, tô mostrando aí pra vocês o que vocês acharam Eu também, é, comece a me seguir lá no Instagram Que eu postei lá no Gustavo Henrique de Tio FC O link tá na descrição do vídeo e tá passando aqui na tela, beleza? Lá pessoal, já começou o procedimento, ó Aí que tô Pessoal, não entendo nada disso aqui, né? Mas já tá, acho que já tá no rio aí pro meu Mostro pra vocês lá no decorrer do vídeo aí, beleza? Olha aí que negócio mais rápido que o cara já fez aqui Ele tem que sacar o volto Oh, meu Deus O volante aqui pra poder acertar, né? Certinho ali a linhagem E a coisa mais facinha aqui Agora tirar o volante desse aqui Nossa, né? Mas já tá quase pronto Ele já tá do outro lado, ele já tá terminando, né? Já de colocar a calota certinho Bota o seu filé agora Tá bom Olha, pessoal, eu nem acho que eu não mostrei pra vocês A gente colocou essas pedaleiras aqui, ó O que vocês acharam aí? Acho que ficou da horinha, né? Ó, ó, filé do boi Olha quanto desse vinho nós tem Tudo aí, né? É só, pessoal Desse lado aqui Do outro lado eu falei, né? Falei que esse aqui já tava pronto, aí, ó Já colocou a calota aí Certinho, ó lá Alinhou E agora ele vai alivando do outro lado Certinho Viu? É fácil pra eles alinhar, né? Agora tá show já Agora não tem mais o que incomodar com nós Pessoal, vim conhecer esse caminhão aqui, ó Pronto Tá, ó Aqui, ó Olha só Olha Olha só Olha só Olha só Sujeira, galera Que tá soando Não, meu amor Tem, né? Chuva, chuva Mas é, né? Tá bom O alinhamento é importante, né? Manutenção importante É a única motoração que tá dentro do caminhão Mas é importante, cara É perigoso, né? Tem que manter alinhado Sempre fazer tudo Que aparecer, né? Que daí fica bom demais Mas é isso, pessoal Desse outro lado aqui também já tá pronto Já colocou a calota Show Agora você vai pagar lá, né? Mas aí, é Ficou? Filho agora, o alinhamento O alinhamento Mas é bom Pessoal, fizemos ali o alinhamento Como vocês viram aí Acabamos de chegar em casa E vamos se esconder Que já tá chovendo, né? Mas espero que você tenha gostado do vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no canal aí, beleza? Tive todas as dicações Pra não perder mais nenhum vídeo Começa a me seguir no Instagram GustavoRickyIt O que você vai Tá aparecendo aqui na tela E o link na descrição Ixi, mania